OUÇA SAMUEL OUÇA SAMUEL Toma azeite e ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça SAMUEL Ouça SAMUEL Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta SAMUEL Toma azeite e ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti